Basta percorrer alguns metros pela areia para encontrar tudo isso. É, mesmo com latas de lixo espalhadas por perto, muita sujeira pode ser vista assim, jogada na natureza. Quem confirma isso para a gente é esse casal, a Nilza e o Valdir. Eles são turistas, vieram de Joinville aqui para o nosso litoral sul catarinense, na praia de Ibiraquera, em Imbituba. Os dois encararam o desafio de participar da ação do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias que aconteceu nesse fim de semana. Eu esperava jamais encher um saco desse tamanho, aí deu para ter uma ideia no caso da falta de consciência do povo, do ser humano, no caso com a natureza em si. Realmente me surpreendeu muito no caso a quantidade de lixo que coletei nessa pequena passagem que tive por aqui nesse momento. A iniciativa foi organizada pelo EcoSurf aqui na região. De acordo com essa bióloga, os materiais mais encontrados nas costas catarinenses são, em primeiro lugar, microplásticos, já em segundo, itens de pesca, terceiro, embalagens em geral e em quarto, bitucas de cigarro. Além de manter o ambiente limpo, o ambiente saudável, também poder obter dados dessa atividade humana que está ocorrendo nesse local. Só em Garopaba, os voluntários da entidade já realizaram mais de dez limpezas. Nesse fim de semana, além de Ibiraquera, a Praia do Luz e a do Porto também foram beneficiadas com a iniciativa. A intenção é ampliar esse projeto, aumentar o número de ações e prolongar para 2016. Influenciar, tornar o surfista um protagonista na batalha do meio ambiente. Então a gente faz essas campanhas socioambientais envolvendo as limpezas de ambientes costeiros. Isso pode envolver rios, praias, lagos. Isso pode envolver rios, né?